O treinamento aqui é bom com a pistola, é bom com o fuzil de precisão. Vamos aí para o nosso treinamento de prática. Eu já inicio aqui com a prática de mira no campo aí, verificar o armamento. Vamos entrar aqui, também tem dano, precisão. Equipamento aí, munição, 20 munições e 180 de recarga. Eu vou botar aqui com a pistola, vou trocar por essa submetralhadora aí. Dificuldade aí, a nossa sequência zero, está no nível fácil. Vamos ativar aqui e já começar o treinamento. Ela já dá um aspecto aí de ferro, uma parede de ferro aí onde vai brotando aí os alvos. A gente vai trocando a pistola, vamos ver. Então eu tiro dois, essas pistolas aqui também tem uma precisão legal. que está bem atento, nível comecinho do game aí com nível um pouco mais fácil. Transmitindo aí precisão aí na pistola. Sequência aí, zero, zero, fácil. Sequência um, sequência aí já vai acertar dois. Em sequência, três. Disparos, quatro. Quatro em sequência, disparos cinco em sequência. Seis. Se a gente não vai quebrar a sequência aí, sete. Oito disparos. Nove. Dez em sequência, tá bom. Tiros aí, onze. Tiros em sequência. Doze. Treze. E por aí vai. A gente vai atirando. Espero aí fazer o mesmo com o fuzil. Uma sequência de quinze, dezesseis. Dois tiros. Dezessete. Ah, erro. Sequência de erros aí. Aí zerou. Começou de novo aí. Dezessete tiros. Agora com a submetralhadora. Top. Ela é pesada aí. Ela é pesada. Ela pesa no... Lembrando que o nosso mouse, ele tem um peso aí pra dar uma equilibrada na sensação aí no mouse. Transmissão ao vivo no canal. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai transmitindo ao vivo. Vai mostrando um pouco do nosso dia a dia nas gravações, nas transmissões aqui no canal Fabinho 3D. Eu espero que vocês se inscrevam no canal. Pra não perder nenhuma novidade nenhuma, atualização, ative as notificações. E acessem outros conteúdos por aqui, clicando em algum dos links que vão estar na descrição desse vídeo. Olha só. Aí vamos com um desenho aí do Smiley. Olha, eu tiro sequência zero, sequência um, sequência dois. Vamos começar mais uma sequência, mais um tiro de submetralhadora. Pra gente não perder muito tempo aqui também, né? Tem bastante coisinha pra ver aqui no nosso campo de tiro. Esperando que vai ter vários tiros aí também com o nosso tanque de guerra. Eu vou estar mostrando pra vocês como pilotar o tanque de guerra aí. E alguns tiros de precisão também em outros stands desse game top demais aí. Que é o Pera o Filho 5, só pode curtir, compartilhar. Sempre que tiver algum conteúdo novo, estando inscrito aí no canal, sempre vai estar entrando alguma coisa, alguma novidade. Vamos ver a dificuldade, vamos aumentar um pouquinho mais a dificuldade. Agora ele diminui um pouco aqui. Lá, a transmissão ao vivo. A precisão aí, precisão top, bacana. Dá pra ver também aí, com bastante precisão aí os tiros, a pistola. Lembrando aí que é uma pistola recarregável, ela é automática. Agora, semi-automática, a gente está no modo médio aqui também, pra mostrar, 15. Agora zerou de novo a nossa sequência, conseguimos aí a primeira sequência top no canal aí. Nossa primeira sequência foi top, foi 17 acertos, agora 15. E aí a gente mostra um pouquinho desse trabalho que a gente vem desenvolvendo através das redes sociais. Mas eu não sei quanto, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui no stand, mas acredito que vocês vão gostar do resultado aí, bem bacana, bem legal. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E quem ainda não baixou esse game aí, está na dúvida se vai valer a pena, se não vai valer a pena, se inscreva no canal. Acompanhe os outros games aí, vai tirando a dúvida. Eu acho que é uma boa pedida nos próximos vídeos aqui. Vamos ver se eu consigo trocar aqui também. Pistola automática, uma MG-34, M1. Controle de dano aí, bem alto a munição. 180, 60 tiros aí, 300, cadência, carabina. M2, carabina. Vamos ver essa carabina aqui. Vamos no modo de pistola, carabina. Bem aí com... Vamos ver se vai ser... Tiro top já primeiro então aí. Esse tipo de tiro também. É bem interessante, é o tiro aí aproximado, tiro quase do Sniper Elite aí. Mas vamos pegando o jeito aí. A gente vai pegando o jeito, dá pra dar um zoom. Dá pra dar um zoom nele também. Mostrando aí sequência média. Vamos... Opa, aqui falhou. Falhou. Nem todos dá pra acertar também. Agora o modo... O modo médio é um pouco mais rápido. Lá e a gente vai pegando... Recarregar. É o tiro e recarrega. Tiro e recarrega. Transmissão ao vivo no canal. Lembrando que a gente vai estar fazendo transmissão ao vivo no canal também. Agora as quartas-feiras. Atualizando aí a nossa página. Bem lá no Instagram. Pessoal que ainda não me acompanha por lá. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aí. O link pro Instagram. Opa. Aqui acertei. Eu acho que... Opa. Aqui tá meio de lado. Mais um tiro então aí. A gente vai estar fazendo também... As lives aí. As quartas-feiras. Vou seguir... Compartilhando os vídeos às 21 horas. Segunda e sexta-feira. E vamos estar... Colocando alguma coisa quarta-feira também aí pros amigos. O pessoal que acompanha. Obrigado também ao pessoal que não é inscrito no canal. Quem tá chegando agora também. Eu sou o Fabinho do canal. Fabinho 3D. Transmitindo pra vocês aqui no canal. Direto do canal Fabinho 3D. E eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu preparei... Pra tá mostrando neste vídeo. Vou deslocar agora pra cá. Tentar deslocar. Já temos um local ali. Local específico pra tratamento dos tiros. Vamos ver aí. Testar a precisão. Desse rifle aí. Já encontro... Já encontrando aqui o outro... Vamos ver aqui. Também tem... Os níveis de dificuldade. Vamos lá e dar... Jogabilidade top também. Jogabilidade boa. Tentar encontrar aqui. Já encontramos um veículo também. Depois eu vou tá... Pilotando aqui um dos veículos. Tranquilo. Esse... Equipamento aqui. Eu ainda não consegui destravar ele. Não sei se... No tempo aí a gente vai destravando. Jogando mais vezes. Lembrando que esse aqui é o... Nosso stand. Nosso treinamento em campo aberto aí. A gente vai treinando. Ah tá. Jogando as transmissões ao vivo. Devei as lives com os amigos. Pessoal. Agora estamos aqui no... Nosso campo aberto. Prática de ângulo. Vamos ver como é que a gente vai sair nessa prática de ângulo aqui. O primeiro alvo já... Já... Alternar aí um pouco de velocidade. Aparece também o alvo atrás. Provavelmente o alvo atrás aqui. Acertei. Tem que recarrega rápido. Tiro. Precisão em sequência. E a gente tem que atirar. Sequência. Já perdi a sequência. Vai começar. Sequência de novo aqui. Tentar desferir alguns tiros aqui nesse tiro de ângulo. Beleza. Lembrando aí que ainda não é inscrito no canal. Esse aqui é o canal Fabinho 3D. Nosso canal de gameplay. A gente vai fazendo as transmissões também ao vivo. Agora as quartas-feiras. Acompanhe toda essa nossa trajetória também aí pelos mundos dos games. Pelo canal Fabinho 3D. E fiquem por dentro de tudo que acontece de novo. Por aqui. Clicando em algum destes links. A nossa comunidade também está bem bacana. Eu espero que vocês acompanhem a comunidade. Também tem as nossas enquetes por lá. Opa, aqui falhou. Tem as nossas enquetes lá no canal. O pessoal que quiser participar das enquetes aí. Fortalecer esse nosso trabalho aí. Respondendo alguma das nossas perguntas. Nos ajuda a entender um pouco melhor aí o nosso público. Para estar trazendo cada vez mais aí um conteúdo bacana. Lembrando que os jogos. Cada dia tem. Cada dia da semana tem um jogo novo. Cada dia um jogo novo. Opa, aqui já. Ele começa a ficar mais rápido. Começa a ficar mais rápido aqui. Lembrando que. Toda semana tem. Vídeo novo aqui no canal. Mas eu sempre estou trazendo jogos novos aqui. Para estar mostrando também. Battlefield 5. Eu já fiz uma campanha com ele. Ainda não trouxe para o canal. Na verdade tem alguns jogos. Que eu tenho feito. No modo offline. Ainda não trouxe para o canal. Eu espero trazer para vocês. Bem aí. Nós estamos com o nosso canal secundário. Onde eu estou gravando também. Alguns vídeos. O canal aqui. Nosso canal principal. Que é o Fabinho 3D. E o nosso canal secundário aí. Que eu vou estar mostrando. Mais adiante. Eu vou estar trazendo para vocês aí também. Essa novidade. O canal Fabinho Games. Onde a gente vai estar mostrando. Tudo dos games aí. Que estão na Game Pass. Na Steam. Também mando um abraço aí para os amigos. O pessoal que está. Sempre está junto com a gente aí. Acompanhando o pessoal do Discord. Da Steam. Nossos amigos lá da Game Pass. Forte abraço. Lembrando que a gente vai fazer também. Algumas lives. De multiplayer aí. Invidando os amigos para estar. Curtindo com a gente. Alguns momentos aí. Alguns momentos. Aqui no canal. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Para não perder nenhuma novidade. Nenhuma atualização. E sempre que tiver algum conteúdo novo. Tenho certeza que você vai gostar também. Do conteúdo que eu publico. Lá na minha página do Instagram. Eu me curto essa página. Aproveita. Me marca nos comentários por lá também. Lembrando que alguns trechos desse vídeo. Eu vou compartilhar também. Em outras redes sociais. E vou fixar também. O link dessa página. No primeiro comentário desse vídeo. Vamos ver aqui. Carabina. Carabina. Jungle. Trombosino. Trombosino. Vamos ver aqui também. Olha o detalhe. Riqueza de detalhes nos jogos. Da Game Pass. Da Steam. Olha. Acenou. E a gente já vai. tocar fogo ali. Olha só aqui. Beleza. Tiro certeiro também. Carabina. Trombosino. Carabina top aí. Carabina de força. Movimento na mão aí. A gente está com o nosso mouse. Equilibrado aí. Com o peso de equilíbrio aqui. Para estar dando uma. Sensibilidade um pouco melhor aqui. Nesses jogos. Principalmente os jogos de tiro aqui. Isso aí. Vamos. Colecionando aí. Alguns alvos. Top demais. Aí a sequência. Média. Ui. Difícil. Opa. Aqui ele já. Opa. A gente recarregou. Top demais. Beleza. Tentar chegar com a pistola aqui. Todo treinamento é importante. Para a gente brincar aí. Da vez mais a gente vai. Mais rápido aqui. Velocidade média. Opa. E acertei. Tem mais de velocidade aqui. Os tiros. Tem que recarregar. Vamos ver. Opa. Então demos. Tiro com a pistola. Vamos voltar aqui com. Os fuzil. Tiro. Estamos na velocidade média aqui. Que já. Acenou. Esse é o campo de tiro. Lembrando que a gente vai fazer também alguns tiros com o tanque de guerra aqui no Battlefield. Tenho certeza que vocês vão curtir aí os tiros com o tanque de guerra também.